Quem quer falar contigo é o Mr. Van. O Mr. Van quer duelar contigo. Não, eu não. Eu não tô mais duelando mais com nada, com ninguém. Ele te chamou, ele quer falar contigo. Não, ele pode querer falar comigo. Eu não sei, eu não gosto de um homem toda hora falar comigo. É, mas ele quer falar contigo. Eu não sei o que aconteceu, mas ele tem, ele quer te chamar pra razão. Mr. Van. Não é nada. Quer? Lavar bico de gente. Se ele vir com essa lença, eu vou lavar bico. Ele sabe como é que é. Essa parada aí é de veterano pra veterano. Não, isso aí vai ser só, vai ser... Como é que se diz? É. Tá engatou aqui. Tu já viu o Mr. Van assoviando? Já. Eu vou lavar aquele bico dele que ele não vai assoviar e é nada. Eu acho que essa parada tem que ser tu e Mr. Van. Não, eu acho que não, não precisa não. Porque é... Existe assim. Tu tá com medo de Mr. Van? Fala a verdade. Homem não tem medo de outro. Ainda mais numa disputa de radiola que isso aí já é tradição. E... Sabe como é que é? Mas negócio de medo... Tá com medo de encarar Mr. Van ou não tá? Isso aí não existe. Só tem medo de uma coisa, sabe o que é? Daqui, ó. De cima. Isso aí é... E mandar já era, mas... Aqui na terra... Tem que respeitar, viu, de onde? De cima aí... Aí tu sabe como é que é. Sabe como é que é. Mas me fala, velho. Tu tá com medo de encarar Mr. Van por quê? Tu tá com medo de encarar Mr. Van... Qual foi o dia que tu já viu eu tocar com outra radiola e ter medo? Qual foi o dia? Nunca. Então... Tá dado o recado. E se ele assoviar? Aí eu vou... Botar uma fita nesse bico dele que ele não assoviar. Escuta. Escuta. É. Dia 9, galera, estrela, Yaga de Diá. O Ferreira, inclusive, já falou, viu, Johnny? Que é uma radiola que ele respeita das poucas que ele... Ele respeita muitas, mas das poucas que ele respeita de verdade. É águia de Diá, eu não sei porquê. Você sabe? Mas eu não faço nem ideia. É porque é uma radiola boa, na verdade. Tem uma... E hoje ela tá toda nova. Uma radiola toda nova. E... Tem que tirar o chapéu. Porque é o cara que... Também liga a radiola que... Conserta equipamento. É o grande Danilo. E a gente tem que respeitar. Não é de peito aberto. Tem que ir... Certo, porque tu sabe como é que é, né? É tipo carro de mecânico, né, cara? É. Às vezes o cara olha o carro todo quebrado assim, mas... Chega na hora, carro de mecânico... O motor é funcionando em guia, tudo certinho. Estrela, Yaga de Diá. E o senhor vai topar essa parada ou não? Eu quero saber isso, se eu posso desenvolver essa mídia... Pra tu e o Mr. Van se acabar. Tu e o Mr. Van. Aí se eu me acabar, e aí? Aí não vai ter mais nada. Mas tu topa o desafio? Pois. Eu tô aqui pra... Pro que deve é. Na estrela é assim, né? Eu acho que o cara tem que tá preparado na estrela. Que é uma radiola de peso e medida e o cara não pode meijar pra trás. Aí tu sabe como é que é, né? Tu conhece a sequência do Mr. Van, o trabalho que ele faz, o jeito de comunicar? Também é um cara respeitado aí no movimento. Porque na época, a gente conseguiu conquistar muita coisa, assim, que hoje é dificilmente ter DJ que conquista. Porque às vezes o DJ quer ir pra uma festa só brigar com o outro, discutir com o outro. E não falando com todos, né? Mas assim, se eu tocar uma festa, eu não vou pra discutir com ninguém. Eu vou pra Botapé. Mas assim, o Mr. Van, ele é um cara que eu já posso dizer assim... É um cara que tem talento. Ele tem talento, tem o estilo dele de tocar, conhece as músicas da radiola, de pós salteado, né? Tem uma galera que gosta dele, da sequência dele, gosta da sequência da radiola, gosta da radiola. E tem tudo pra ser uma grande festa. Muita pedra pro regueiro, na verdade. E eu vou te contar uma coisa. Assim como ele conhece o repertório da Agra de Diá, você conhece o repertório da Estrela. Tu achas que não seria um duelo sensacional de veteranos e que não são de bater boca, são de botar pedra na sequência. Você e Mr. Van. Porque a gente sabe que teve o Mr. Brown e o Rogério Lyon. E aí? Seria uma coisa nova botar você e o Mr. Van. Vocês que são, digamos, literalmente, entre as crias do Espaço Aberto. Que o Mr. Van, pra quem não sabe, o Mr. Van também começou por aqui, não foi? É, na verdade, o Mr. Van teve uma grande contribuição aqui com a gente com a Estrela do Som, mas assim, tocou já na Estrela, fez sequência na Estrela e eu não me lembro se ele diretamente, como DJ assim, da Estrela do Som. Mas ele teve uma contribuição importante e muito, 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 muito mesmo. Muito importante. Precisou dele, uma vez eu estava tocando lá na Coivaras e lá o carro capotou comigo uma ceijão, aí... Mas a paliga pra quem? A capotou por quê? Eu sei dessa história. É porque ele veio com... Não foi nem onda velocidade, eu não sei o que foi, porque ele desenhou de uma... Ele o quê? De uma capelazinha que tinha lá e o cara... Ele fez o quê? Desdenhou de uma capelinha que tinha lá... Como é que ele fez? Faz aí. Já para feijão, isso aí... Tu olhou, não comenta nada. E ele, não, porque o cara não faz nada de... Não, peraí, peraí. Vocês vinham num caminho de Coivaras, aí olhou uma capelinha... Na volta, na volta, teve esse... Não, peraí, peraí. Tem que ter uma capelinha... Pois é. De quem? Como é que é? De quem? Capelinha. Rapaz, o Zan de Ferreira aqui foi de um cara que faleceu lá, caiu do trator. E ele fazia milagre, né? Lá, passava lá, se o cara pedisse alguma coisa, ele fazia milagre, né? Então, e o feijão falou que não, que ele não fazia nada e tal. Quando na volta, houve um acidente com a gente. Aí, o feijão... Como é que se diz? Mais alguém se feriu? Rapaz, acho que foi só eu que me machuquei, apavorado pra sair de dentro do carro, porque eu tava comassando muito, né? Aí me cortou. Os vidros me cortaram, aí... Mas cortou pra pegar ponta ou só... Ponteu, eu fui pra Matões. Pra hospital de Matões. Aí lá... Ficou com medo de morrer, cara? Ficou com medo de morrer. Não, é porque... Na verdade, o acidente, tu não sabe nem a hora que acontece. Só vai ver depois. Tá vendo, Johnny? Não tem que se comportar. Pois é. Aí eu vou indo pra feijão, eu digo, olha, quando tu olhar uma coisa aí, larga lá. Porque se eu olhar um jabuti lá no olho da mangueira, foi alguém que botou lá, não mexe. Aí ele... Ficar rindo. Ficou com o moleque, aí aconteceu isso. Aí me... Foi obrigado a ligar pro Mr. Evan, né? Sim, sim, voltando lá. Ah, o cara, porra, só Mr. Evan. Aí eu liguei pra Mr. Evan, liguei... Feirinha ligou pra Mr. Evan, rapaz. Só que tu vai vir salvar aqui a pátria. Aí Mr. Evan foi, tirou a festa lá em Coivara pra mim, que eu tava com o juízo machucado demais, não podia nem andar, ficar em pé. Aí ele tirou a festa de boa. Aí é um cara que... A gente se conhece muito tempo, mas às vezes quando parte pra um negócio assim é meio diferenciado, né? Ah, isso que eu quero dizer. O Mr. Evan... Aí ele sabe como é que é, a história muda. Tem que defender a bandeira da radiola dele, viu? A história mudifica diferente. Ele sabe como é que é a frandagem. Rapaz, essa festa tá esperada, viu? Porque trata-se de uma radiola nova que seria estreada com a Estrela. Ela estreou, se eu não me engano, foi com a... Não tô lembrando, não sei se foi com a Freda Musical, não sei qual foi o radiola. Não me recorda, se foi com o Arco-íris do Som. Sei que foi um sucesso a festa, parabéns ao Danilo. Foi um grande sucesso, eu não me lembro a radiola que ele estreou. Não deu pra estrela, tinha um contrato, enfim. A festa foi um sucesso e provou que a Águia de Diá é uma radiola muito querida na ilha, né? E a turma gosta muito da Águia de Diá. Então, um duelo como esse vai ser mais uma casa cheia. E a turma pode esperar aqui o ingresso, galera. Você sabe que a Águia de Diá é uma radiola independente da Companhia Espaço Aberto, mas ela é uma radiola parceira do Grupo Espaço Aberto. Então, a gente vai sentar, conversar e fazer um preço bem bacana pra todo mundo chegar junto. Pode ficar despreocupado, que ele tá falando aqui aí, Produções, a marca dos grandes eventos, Dionísio. E fazer um grande trabalho, né? Tem o D. Betinho, tem o Eric, tem o Rogério, tem... Da Águia de Diá, tem aí o Nat Gato. Nat Gato, toca muito, toca muito, Ronald. O próprio Mr. Van. E tem outro rapaz lá, velho. Eu não tô me lembrando aqui o nome dele agora, no momento. Mas... É. E a Águia de Diá é uma radiola que tá novinha, zerada. Zerada. Tem muito o que mostrar. Tem que mostrar. Saiu do depósito. Aí ele tem que... A prova de fogo é com a estrela, pra saber se realmente tá tocando bem, só tocando com outra. E tu e Mr. Van? Eu já soube que ela tá tocando um monte e tal, mas... Ele sabe que a radiola a gente só sabe tocando com outra. O Danilo é um grande ligador de radiola, é um grande técnico. Mas ele sabe que só... A gente só sabe se tiver tocando com outra. Então, Mr. Van versus Ronald Pinheiro. Tem a possibilidade de rolar esse pega de vocês dois? Falando sério. Rapaz, hoje é assim, Edgar. Eu não... Tudo bem. Eu vou tá lá, fazer uma festa, mas o de hoje... Que é Rogério, que ele tá na frente da radiola aí hoje. E... Eu tô lá pra dar apoio. Então, você tá dizendo que não aceita o pega com o Mr. Van? Não é que eu não aceite. É que hoje é meio complicado o cara disputar uma festa, assim, porque... Se o cara não tiver... Não tiver jogando indireta pra outra, ainda a festa não presta e tal. Mas... Eu não siga fluido, isso não gosto. Mas o Mr. Van também acha que ele gosta? Não, eu acho que o Mr. Van também não, porque é... A gente sempre tocou pro regueiro, não toca com um negócio de frandagem. Se ele come caranguejo, eu não vou dizer... Rapaz, o Mr. Van com o meu caranguejo lá na festa, não. Isso que é. E se ele assoviar? Se eu comer peixe, ele não vai dizer que eu comi. E se ele assoviar, ele chama teu nome? Mas ele sabe que eu tô na área, eu vou tá lá. Ele fala assim, ó... Alô, valeu, Pinheiro. Eu vou botar uma fita nesse bico dessa área. Um abraço a Mr. Van, um abraço, turma. Maravilhosa, que curte nossa rede social. Cheguei um pouquinho atrasado na nossa live de hoje. Galera aí sabe que tá chovendo muito. Ave Maria. E eu consegui pegar a galera só na saída. Só na saída, Ronald. Peguei Betinho saindo já de moto. O Feijão lá levando um aparelho pra manutenção. Já o Eric esteve lá pegando. O Eric mora bem aqui pertinho. E você já entrando no carro, teve a simpatia, a simplicidade que você já sabe que o Ronald tem. Quem é amigo do Ronald conhece a simplicidade que o cara é. Então ele tá aqui com a nossa... Inclusive, eu quero te parabenizar que você é um dos campeões de a ganhão aqui da live. Você é um dos campeões. Você e o Ferreira, que tem muita simpatia com a turma. A turma admira muito o jeito de vocês se comunicarem. Então, parabéns ao Ronald aí. Né, Johnny? E vamos botar essa... Rapaz, eu vou botar essa parada. Vamos mandar um abraço aí. Rapaz, até esqueci o nome do rapaz. Lá em Apicuaçu, aí ele chegou pra mim e disse assim, Ê, rapaz, é tudo que é o Johnny? Johnny? Eu digo, rapaz... Não, rapaz, eu... Meu nome é Ronald Pinheiro. Aí ele, não, porque na live, ele já chama Johnny e tal, aquele negócio todo. Então, foi um negócio assim que as pessoas assistem muito aí na baixada a live daqui dele, a sua live. Porque a turma abraça, abraça a causa do Johnny. É, abraça, abraço mesmo. A nossa live é muito interativa. A gente começou com brincadeira, tá mostrando muita loucura. Rapaz, apareceu até gente fazendo... Ô, meu Deus, coisa no mato. Então, aparece muita doida... Tu lembra desse episódio? Lembro, lembro, lembro. Que a Alain Cachorreira tava... Ah, lá. Inclusive, a Alain tava com nós aí pra... Fazendo o lavar prato do carnaval. Ah, esse carnaval foi uma loucura. Lá em... Sábado em Tupes. Lotação total na Marujo. Domingo, lotação em Cururupu. Na segunda-feira, um abraço à turma de Apicuaçu. Tivemos um incidente. Um incidente com o caminhão que tá aqui na porta. O caminhão vai entrar em... Já precisava, na verdade, de uma reforma. Vai entrar em reforma agora, que machucou um pouquinho à frente, porque tava sendo guinchado. A turma até eu fiz a live. Eu fiz a live, viu, Johnny? Eu fiz a live de sábado. O caminhão sendo guinchado. O caminhão quebrou uma peça chamada cruzeta, que fica entre os eixos aqui. Quem tem de mecânica aí sabe o que eu tô falando. Também, se tiver falando errado, me corrija, pelo amor de Deus. Mas a turma aí conseguiu ainda fazer a troca da peça. Em si, o caminhão ainda não ficou totalmente 100% e acabou sendo colidido com o caminhão que vinha puxando, né? Então, o caminhão tá em reforma. Diga de passagem, tá tudo bem. Ninguém se machucou, graças a Deus. E vida que segue, né, Johnny? Certeza. E a gente pega até desculpa aí à galera, porque às vezes a pessoa... Um abraço à turma que esteve lá em Central. Às vezes a pessoa não consegue... Tocamos só com uma coluna. Fizemos um esforço. Pra você ter ideia, apesar do caminhão ter tido todos esses acontecimentos, que Deus foi um livramento, não ter se machucado ninguém, mas ainda assim conseguimos tocar a festa lá em Central do Maranhão, com a radiola apenas uma coluna, né? Ela conseguiu fazer a festa, o contrato foi cumprido, não ficamos no meio da estrada. Ficamos, sim, com um caminhão por motivo de força maior. O caminhão não tinha a mínima condição de sair do lugar, mas estávamos com outro caminhão pra dar suporte e conseguimos levar a radiola aí sim pra cumprir os compromissos que tinha marcado. Isso é que é importante, né, Johnny? Com certeza. E a gente quer agradecer aí a galera lá de Apicomassu, aquela turma que estava tomando o palco lá do caminhão do gerador que cedeu pra gente. E a gente queria agradecer essa turma lá. uma galera de Belém, de Pará. Se eu não me engano, o nome da banda que eu esqueci. João do Som, aliás, que estava com o equipamento lá e cedeu pra gente. Então a gente agradece também ceder o caminhão pra levar as nossas caixas, né, até o local da festa. E a gente agradece essa turma aí de coração. Valeu mesmo, obrigado. E desculpa que a gente teve um... Foi um negócio tão difícil assim que... Mas a gente conseguiu fazer, resolver. Que era... E agradecer também o feijão do Endiroba que se empenhou. Cara, o feijão é um baita de um gerente, viu, cara? O feijão aqui é uma grande ferramenta. É como se diz o ditado, é uma mão na roda. O feijão incansável. Lutou muito, lutou muito pra que tudo dê certo e deu, graças a Deus. Resolvemos a história e foi tudo certo. E a galera curtiu muito a pedra e tal, e era certo. Mas a equipe boa é assim, ela tem que estar preparada para tudo. Para tudo. Os bons, as coisas boas e as coisas que vêm de ruim. Mas tudo a gente tira de letra. Um abraço também ao grande Marcos. Alô, Marcolino, da Império Musical, que o caminhão, na verdade, ele deu esse problema, esse incidente, já no sábado. E quando eu falei com o grande Marcos, Marcos, o caminhão meu ficou parado aqui a mais ou menos 300 metros de distância do clube. E o Marcos, Edgar, vamos buscar o caminhão agora porque nós estamos aí juntos. Então, o Marcos cedeu o caminhão que guinchou a radiola. Pô, um abraço ao grande Marcos. Marcos da Império, o grande Misterbral, o Tio Bila, essa turma aí que sempre acompanha. A equipe, né? A equipe da Império. E também parabenizá-los pelo grande evento junto à Estrela que começou lá hoje. Concorrido lá em Cururupu. E lá em Cururupu. Cheio de bola. Galera de Cururupu, sempre a gente abraça porque quando a gente chega a galera vai junto com a gente e tal. Dança se diverte e curte muito a pele. A galera de Cururupu, nota mil. Então, é isso aí, conversando com o Johnny, tomando um pouquinho. Não só Cururupu, mas também, Mirizac, a área toda ali. É. Muito obrigado mesmo. Então, pegando aqui o feedback com o Johnny, o Johnny já estava indo para casa se locomovendo, estou conversando aqui com ele. Cara, parceiro, Johnny, Johnny, porque, rapaz, Johnny pegou. Não adianta não, não adianta, a galera abraçou essa casa. Agora, me fala uma coisa aqui. Me fala uma coisa aqui, a pergunta que todo mundo quer saber. quando você está com sorvete na mão, quando você, quando você, presta atenção, quando você está, está com sorvete na mão, você, você, você lambe ou você chupa. Rapaz, eu botei ele na geladeira de novo. Vem cá, Johnny, vem cá, Johnny. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, peraí, peraí. Então, para acabar a nossa live, canta só um pedacinho da música do Gavião. Do Gavião. Para acabar, para acabar essa lenda. Para acabar essa lenda. Só um pedacinho da música. O Gavião, o que levou a charge. Não. Esse é do Urubu. Não mexe para mim. Do cavalo, do cavalo. Olha aí, olha aí. Vê como esse cara foge? Milhãozinho de live, galera. Vou narrar dois aqui, narrar dois, né? Onde a família aqui, desde carnaval que eu não vejo. Aí, tudo bem. Eu vou encostar lá para dar um abraço para todos. Ficando por aqui, turma, finalzinho de resenha. De resenha não pude acompanhar aqui a manutenção. Cheguei um pouquinho atrasado, mas está tudo bem. Apenas um aparelho e manutenção. Isso é normal. E o feedback com o Johnny, que é uma figura muito carismática aqui da nossa live. Ficando por aqui, turma, sábado, tem Autos do Calhau. Clube Espaço Livre, bem ali na entradinha do Autos do Calhau, para quem pega aqui a avenida do Coafuma, ali, que fica próximo também a Equatorial. É só seguir direto. E você, antes de chegar no Calhau, na Avenida Litorânea, você tem uma ruazinha que é bem ali. Quando chegar, é bem ali naquele retorno ali, você já ouve o som da rádio. e já ouve o som da rádio.